DJ Márcio Rocha, tenha a honra de apresentar a mais nova geração do som a automotivo. Vivar o combate. Prepare-se, ela está chegando. Vem aí. Atenção, galera. Prepare-se. Agora batendo muito mais forte. Com muito mais qualidade. Se já era bom. Agora ficou ainda melhor. Não é a maior, mas sempre em busca de ser a melhor. Os melhores profissionais. Você só encontra aqui. Vivar o combate. Vivar o combate. A concorrência até grita. Vivar o combate. Sente o coice de verdade. Vivar o combate. Sente o coice de verdade. Comandando a trajetória do sucesso. DJ Márcio Rocha, detona. Sentiu a pressão? Pra você não parar de dançar. Vivar o combate. Vai, vai. É melhor você colocar o capacete. Porque a pancada ou a porrada vai ser doida. Be a ser. Yeah. As resources. Tchau, tchau 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 DJ Vitor bate forte, aqui sim, tem a força do som automotivo Tchau 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 VIVAR O COMBATE VIVAR O COMBATE Abre essa porta 3, 2, 1 VIVAR O COMBATE VIVAR O COMBATE Mas você acha que seu som é bom? Seu bunda mole Seu bebê chorão Tampe seu ouvido Que nós vamos te estuprar www.rachadesó.com.br Enes e Vitor Bate forte Mais ignorante do que nunca Toma seu besta DJ Kiko Acesse www.djvitor.com.br VIVAR O COMBATE VIVAR O COMBATE É O FIM DO SILÊNCIO VIVAR O COMBATE Tá assustado, né? Vocês tão cheio de gracinha Tão cheio de carro Não me aguenta numa na mano E sai mandando Recado no Orkut De todo mundo e falando Que tá me abafando Que tá me abafando VIVAR O COMBATE VIVAR O COMBATE Olha você se fudeu VIVAR O COMBATE VIVAR O COMBATE Atenção VIVAR O COMBATE Vocês tão cheio de gracinha Tão cheio de carro Não me aguenta numa na mano E sai mandando Recado no Orkut De todo mundo e falando Que tá me abafando Que tá me abafando Ei otário Aqui é VIVAR O COMBATE Sou Tá assustado, né? Aqui o som não bate, ele espanca, até o paro. Tchau, tchau. E aí Sinta o deslocamento de ar Tchau, tchau. E aí 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 Então vem Mas vem Mas vem Que é Pra te ocupar melhor ainda Quero ver se você sabe bater assim Vivar o combate Acabando com uma concorrência DJ Márcio Rocha Detona Detonar a concorrência E aí, o vai encarar? Vivar o combate E aí, o vai encarar? E aí, o vai encarar? E aí, o vai encarar? Vivar o combate Vivar o com mal Teste suba resistência Aí, concorrência A pancadaria do som Automotivo está aqui Vivar o combate Destruindo a concorrência DJ Márcio Rocha Detona Vivar o combate Univer Sound Especial de racha Vivar o combate Vivar o combate Vivar o combate Vivar o combate Detona 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 Som automotivo Se não for com ele Não é com mais ninguém Detona Som automotivo Não é com mais ninguém Vivar o combate B.J.Márcio Rocha Detona O quê? Você vai ter a audácia De encarar nós Com essa cachopa de marimbondo? Hahahaha Você é uma comédia mesmo Vivar o combate Pega nós Pega nós Concorrência É Vivar o combate Que maneira essa porra? É nós O som não para Ai, ui, ai, ui, mais, 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 mais que som ruim Ai, ai, que equipe ruim Ai, ai, que som cocô Ai, 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 ui, 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 mais que som ruim Ai, ai, que equipe ruim Ai, ai, que som cocô Ai, 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 ai Ai, desliga essa porra O cara tá se achando Um somzinho de MP4 Juta esse lixo todo Enfia dentro do seu rato Eu não gosto de imundiça Parar com essa palhaçada Acravamento mal feito Com essa cancha de barata As cornetas enche a beira Os módulo não aguentam Foi feito pra tocar dez O cara bota cinquenta O grave é tudo tosco A letragem tá errada O seu som é muito ruim Isso parece até piada Agora eu vou cantar a música Como se não tivesse sendo tocada No carro dos outros Ia ser mais ou menos assim, ó Viva o combate O que manda é nessa porra O que manda é nessa porra Ai, 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 ai Que som cocô Ai, 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 ai Ai, desliga essa porra O cara tá se achando Um somzinho de MP4 Juta esse lixo todo Enfia dentro do seu rato Eu não gosto de imundiça Parar com essa palhaçada Acravamento mal feito Com essa cancha de barata As cornetas e chaveira Os módulo não aguentam Foi feito pra tocar dez O cara bota cinquenta O grave é tudo tosco A letragem tá errada O seu som é muito ruim Isso parece até piada Agora, ó Agora, eu vou cantar a música Como se ela tivesse sendo tocada No carro dos outros Ia ser mais ou menos assim, ó VIVAR O COMBATE Te manda nessa porra! VIVAR O COMBATE VIVAR O COMBATE Acabando com uma concorrência Ei, você aí? Tá pensando que o seu som é bom? Encosta aqui, seu bosta! VIVAR O COMBATE DJ Márcio Rocha, detona! VIVAR O COMBATE VIVAR O COMBATE VIVAR O COMBATE Abaixa o capu, junta tudo e vai embora Se seu som é pesadão, vem bater de frente agora Eu sou Chucky 22 e é agente, seu mané O seu som é radinho de pinga, é melhor voltar de ré Ei, então! Ei, então! Abaixa o capu! VIVAR O COMBATE 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 DJ Márcio Rocha, detona! VIVAR O COMBATE VIVAR O COMBATE VIVAR O COMBATE ENDE No Vivar o combate Já que você é bom, mostre o seu som Vai, cara Quero ver se tu aguenta 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 Vivar o combate Quero ver se tu aguenta Entra na frente aí, seu mané Seu mané Seu mané B.J. Márcio Rocha Detona Agora vamos entubar você Vivar o combate B.J. Márcio Rocha Podem gostar, mané O seu pesadelo vai começar B.J. Márcio Rocha B.J. Márcio Rocha Detona V.J. Márcio Rocha Vivar o combate Encosta aqui, seu bosta Agora vamos entubar você Entra na frente aí, seu mané Aqui, a porrada bate mais forte Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe V.J. Márcio Rocha V.J. Márcio Rocha O combate V.J. Márcio Rocha V.J. Márcio Rocha V.J. Márcio Rocha Dance, dance Dance, dance Universal de alta frequência, volume 2 Universal, não é um som, é uma pancada Dance, dance Dance, dance Universal de alta frequência, volume 2 Universal de alta frequência, volume 3 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 DJ Márcio Rocha Um dos melhores DJs de eletro funk do Brasil Como é bom Come boom 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 Será mais cobiçada Come boom Será top da balada São tu auto maquiagem Blush e batom Whisky Red Bull Tá fina de seu nome Não quis quanto queria Agora é meu fã As novinhas e hoje São as topis de amanhã Não quis quanto queria Agora é meu fã As novinhas e hoje São as topis de amanhã As novinhas e hoje São as topis de amanhã Estas novinhas eiset Sud fizeram Estas novinhas e Come Markt Estas novinhas e Göteiras Estas novinhas e geometri Estas novinhas e oftres de aman Estas novinhas Estas novinhas e �í żoat Ah, como é bom, será mais pobreçada Ah, como é bom, será top da balada Salto alto, maquiagem, blush e batom O Whisky Red Bull e tacinha de Xanon Não quis quando queria, agora é teu fã As novinhas de hoje são as top de amanhã Não quis quando queria, agora é teu fã As novinhas de hoje são as noves de amanhã Sempre me esnobou, mas mudei a situação Hoje vou pra balada, vou descer até o chão Agora ele me chama e eu só digo que não Hoje esse cachorro vai comer na minha mão Am I still love, D-D-D still love Am I still love, D-D-D still love Ah, 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 como é bom, será mais cobiçada Ah, como é bom, será top da balada Salto alto, maquiagem, blush e batom Marcio Rocha, no ritmo eletrofunk Não quis quando queria, agora é meu fã As novinhas de hoje são as noves de amanhã Não quis quando queria, agora é meu fã As novinhas de hoje são as noves de amanhã Sempre me esnobou, mas mudei a situação Hoje vou pra balada, vou descer até o chão Agora ele me chama e eu só digo que não Hoje esse cachorro vai comer na minha mão Am I still love, D-D-D still love Am I still love, D-D-D still love DJ Márcio Rocha, ponto com.br DJ Márcio Rocha, ponto com.br D-D still love, D-D still love Dance, dance Universal, não é um som, é uma pancada Não é um som, é um som, é uma pancada Música Universal não é um som, é uma pancada Música Dance, dance Música 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 Acesse já! www.rachadeson.com.br Oligue 17 3552 3155 Música Música Viva o combate! Música 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 O mundo é um arco-íris, muito brilho e calor Uns fazem guerra e eu só quero amor Nessa festa todo mundo dançando de uma vez Vem no passinho, no passinho do danço em vez Nessa festa todo mundo dançando de uma vez Vem no passinho, no passinho do danço em vez Danço em vez Entre nessa festa Vem no passinho, no passinho do danço em vez DJ Marcio Marcio.com.br Vem no passinho do danço em vez Vem no ritmo eletrofunk Vem no passinho do danço em vez Vem no passinho do danço em vez Ridin Marcio Rocha No ritmo eletrofunk Aça, 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 aça Novinha, dessa não é o chão Eu quero a novinha Dessa não é o chão Eu quero Dessa, 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 Dessa não é o chão Tchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch .com.br Viva o combate 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 Viva o combate